Olha que interessante essa notícia aqui da familícia, né? O Jair Renan foi indiciado por falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, uso de documento falso. A Polícia Civil do Distrito Federal indiciou Jair Renan Bolsonaro, 25 anos, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. A razão, falsidade ideológica, uso de documentos falsos e lavagem de dinheiro. Jair Renan foi investigado por usar documento com informações falsas de sua empresa de eventos para obter um empréstimo bancário que não foi pago. A principal suspeita da polícia no inquérito é a falsificação de quatro relações de faturamento da empresa RB, Eventos e Mídia, que pertencia ao filho de Bolsonaro. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, a fraude foi realizada para inflar a receita fictícia da empresa de R$ 4,6 milhões entre 2021 e 2022. Com isso, os empréstimos eram aprovados. Em agosto do ano passado, Renan foi alvo de uma operação da polícia que apura esse mega esquema de fraudes apontado pela Delegacia de Repressão a Crimes Tributários do Departamento de Combate à Corrupção do Distrito Federal. O principal alvo da investigação é Maciel Alves de Carvalho, instrutor de tiro de Jair Renan. Segundo a polícia, não há dúvidas de que os documentos apresentados aos bancos eram falsos. Com os números fictícios de lucro, os dois buscavam lastro para um empréstimo bancário. Na operação do ano passado, Maciel foi preso, mas solto na semana passada. Um instrutor de tiros também foi indiciado pelos mesmos crimes de Jair Renan. A família está afundando, está pisando na areia movediça, e aí eles estão desesperados. Eu começo a suspeitar que não vai haver a manifestação de 25 de janeiro. Você acha que não vai haver? Eu estou começando a achar que eles vão recuar. Eles ainda não desistiram. A direita não desistiu. Então eu acho, a família está afundando. Agora pegaram o Jair Renan, dando golpe, roubando, falsificando documento para conseguir empréstimo maior no banco. Isso. Ele foi indiciado por falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e uso de documento falso. Pela Polícia Civil, do Distrito Federal. Não tem nada a ver com a Federal. Tem nada a ver. Isso é justiça do Distrito Federal. Não é justiça do Supremo Tribunal, não. E vai acabar denunciado lá. Então eu acho que a família está se afundando. espero que não tenham respaldo político, percam eleitores e que se cobre a punição de todos eles. O Jair colocou os filhos no crime desde cedo, aparentemente todos, não tem um que se salva da ele. Pois é, falsificado documento, para pegar empréstimo, está lá com a dívida enorme. É uma família realmente com uma ficha corrida bastante complicada. O discurso do cara que só fez o bem para as pessoas, que é um cara de família, um homem de bem, que cria os seus filhos dentro de uma régua muito rígida, vai demonstrando pela conduta desse filho e esse Renan tem outras encrencas. Não é só esse processo. Tem muita coisa também envolvendo a empresa dele. Aquelas revelações de conversas. Acho que foi o Lula Marques que uma vez tirou um print de uma foto de uma conversa do WhatsApp do Bolsonaro quando ainda era deputado e ele conversava com um dos filhos e falava ali sobre a conduta do próprio, que era, acho que se não me engano era o Flávio, mas eles comentavam sobre o Renan também, que era outro que tinha sempre uma encrenca ali na lista de ações. É um cenário que só vai complicando e a ficha policial só vai aumentando. Esse ato convocado aí está mais para uma sessão de horrores ali, porque todo mundo que vai estar nesse palanque vai estar com medo de ficar nesse palanque. Não sabe o que o Bolsonaro vai falar, o que a plateia vai fazer. Cria uma situação de completo... É um flopou antes, um pré-flopou já antecipado porque cria esse ambiente. Você citou o Ricardo Nunes, ele está pressionado aí, mas não quer ir, porque sabe que pode reverter a participação dele na campanha de forma negativa e bota um alvo enorme em cima dele para justamente caracterizar ele como o candidato, que ele não quer ser caracterizado assim, como o candidato de Bolsonaro. Ele tenta ter o Bolsonaro, mas de forma mais suave. Acho que esse evento aí já está complicado bem antes e olha que falta um pouco mais aí de uma semana. E aí